Música Estamos em Nova Iorque, onde termina hoje o Festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo. Nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Com amizade me despeço, Pedro Martins.